Entre os dias 13 e 19 de novembro aconteceu em Curitiba o Campeonato Brasileiro Interclubes. O campeonato é promovido em cinco cidades do Brasil em quatro diferentes regiões. Neste ano, o Campeonato Brasileiro Interclubes se somou às etapas do GA do Circuito Nacional Infanto Juvenil de Tênis. A novidade trazida pelo Comitê Brasileiro de Clubes junto com a Confederação Brasileira de Tênis é considerada um marco divisor do fomento do tênis nacional, viabilizando a participação dos tenistas e infantos juvenis com passagens aéreas e hospedagens em todas as etapas. Em Curitiba, com apoio da Federação Paranaense de Tênis, as disputas aconteceram nas quadras do Clube Curitibano, forte parceiro da CBC e da CBT nesta iniciativa promissora. É um prazer, mais uma vez, estar recebendo uma competição de grande porte nacional aqui no nosso clube. Isso é graças a três instituições, o Comitê Brasileiro de Clubes, que é o CBC, a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, e a Federação Paranaense de Tênis, que também é parceira. E, evidentemente, o clube dando esse apoio. Esse é um evento diferenciado. O Comitê Brasileiro de Clubes existe já há mais de uma década e ele é um órgão representativo dos clubes do país. E a Lei Pelé, a Lei 9615, em 2011, ela teve a sua alteração. E, nessa alteração, o Comitê Brasileiro de Clubes recebe 0,5% de todos os prognósticos da Caixa Econômica Federal para a formação do atleta olímpico. E, dentro das modalidades olímpicas, o tênis também está. Então, essa lei veio para beneficiar o atleta. E, hoje, já são mais de sete editais. Está indo para o oitavo edital de chamamento de projetos junto ao Comitê Brasileiro de Clubes, onde os clubes filiados, como o Clube Curitibano, submetem projetos para receber esse recurso para fomentar a carreira do seu atleta. No caso do Campeonato Brasileiro de Clubes, é um campeonato novo. Esse projeto, que diz respeito ao edital 7, ele foi feito a sete mãos. São seis clubes que estão envolvidos hoje. Já tivemos aí, estamos indo para a quarta etapa esse ano. Nós temos mais uma etapa esse ano ainda aqui na Bahia. E, no ano que vem, lá no Minas Tênis, que ainda diz respeito ao ano 1, do calendário de quatro anos. E o objetivo principal disso tudo é poder trazer o atleta para jogar. Com esses editais e com esses especificamente no SET, o Comitê Brasileiro de Clubes proporciona para que o atleta e a sua comissão técnica, assim como o staff da CBT e das federações, possam estar na competição, subsidiando passagens aéreas e a parte de hospedagem. Então, isso cria um montante muito grande para que você mobilize toda a classe tenística para que o atleta possa estar competindo como é o dia de hoje. É importante falar também que essa possibilidade de os atletas viajarem de um ponto a outro do país para participar de jogos onde existe um alto nível técnico, faz com que ele se desenvolva. É importante esse intercurso, porque senão ele vai ficar só no estado dele, na região dele, com os mesmos oponentes. É, absolutamente. Hoje o atleta tem a condição de viajar. Por exemplo, nós estamos indo com alguns atletas para a Bahia daqui a uma semana e meia. E talvez se fosse em outras ocasiões, você não teria uma quantidade grande de atletas. Assim como recebemos atletas também da Bahia hoje e de outros estados do país. É muito importante lembrar que esse campeonato tem a chancela da CBT e da Federação Paranês de Tênis. E isso faz com que o atleta também se motive, porque ele está somando pontos para o ranking dele, para o ranking nacional. E apesar de ser uma competição interclubes, onde o clube será agraciado com o troféu, aquele que conseguiu o maior número de pontos na competição, o atleta está pontuando também para o seu clube e para si mesmo. De certa forma, o Comitê Brasileiro de Clubes, com toda essa movimentação, acaba estimulando que clubes que estão fora do circuito do tênis passem a ter interesse em participar também e desenvolver o tênis nas suas localidades, não? Sim, sim. Para você fazer parte desse programa, você pode estar filiado ao Comitê Brasileiro de Clubes ou simplesmente vinculado. Qual é a diferença pelo estatuto do Comitê Brasileiro de Clubes? O clube que é filiado pode receber recursos de forma direta e promover o tênis e as demais modalidades. Quando você tem uma associação, um instituto, alguma outra entidade que não seja um clube e que tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, você pode fazer um vínculo ao Comitê Brasileiro de Clubes e receber benefício indireto, como é o caso dessa competição aqui. Tem muitos institutos e muitas associações participando porque se vincularam ou se filiaram recentemente ao Comitê Brasileiro de Clubes. Com certeza, isso vai criar uma cadeia para que outras instituições venham a se filiar, para que consigam desonerar os seus cofres, fortalecer o seu esporte interno e principalmente fomentar o atleta que está olhando. Então, fatalmente, muitas outras entidades vão estar se filiando. Eu estava há pouco discutindo em reunião ali com a CBT. Ano que vem nós vamos ter um problema bom para resolver, porque esse ano nós estamos aqui com quase 200 atletas. Os planos de trabalho dos projetos, eles chegam a 500 atletas. Então, serão problemas bons de resolver. Você vai ter que administrar uma competição jamais vista com muitos atletas de muitos clubes novos que vão estar aderindo ao tênis. O modelo de campeonatos interclubes há muito já é utilizado em outros países e aqui é visto com otimismo por atletas e treinadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo formato, que é o Campeonato Brasileiro Interclubes, né? E o que muda nessa nova engrenagem? Olha, o que muda é que eu acho que muitos benefícios já estão sendo oferecidos e creio que ainda mais serão. Eu acho que a CBT teve uma iniciativa louvável. Tem que parabenizar o Vestrup, o presidente. Parabenizar o Zé Guilherme, que foi quem foi atrás. A gente sabe que foi ele que correu atrás desse processo de união entre CBT e CBC. Porque no momento de crise que o Brasil vive, se estende às entidades como a CBT e raríssimas são as entidades que estão vivendo uma realidade diferenciada. E é o caso da CBC. Então, unir o tênis a uma outra entidade que hoje dispõe de recursos financeiros e tem o mesmo propósito que a CBT, eu acho que foi uma decisão muito acertada por parte da Confederação Brasileira de Tênis. Os benefícios são enormes, né? Porque uma vez que você consiga recurso, você começa a resolver muitos seus problemas. Além do que o próprio formato. Essa coisa de competir em equipes é uma coisa extremamente salutar para o esporte. tanto que nós temos inúmeros brasileiros que há muitos anos jogam tênis de alto rendimento na Europa através dos interclubes. Aliás, é o que sustenta a grande maioria dos nossos jogadores profissionais e aqueles que pretendem ser-lo são os interclubes europeus. Seja na Itália, seja na Alemanha, seja na França. Hoje, por exemplo, o grande destaque do Brasil no cenário infância-juvenil que está surgindo, que é o Thiago Wilde, o pai dele, o treinador do tênis Cláudio, foi um grande jogador de interclubes na França. E agora a gente vê que surgiu um interclubes no Brasil. Então, eu acho que não estão inventando nada, não estão criando nada, mas estão fazendo sim um processo de absorver experiências positivas de outros centros que tenham um tênis extremamente avançado e aplicando no Brasil. Olha, esse campeonato veio na hora mais do que certa para o tênis brasileiro, porque ele muda o paradigma de como se faz torneio no Brasil. Os jogadores viajam em equipes, eles, no nosso caso, inclusive eles têm que se apresentar uniformizados no aeroporto, tem uma foto oficial. E é um formato que está muito alinhado com o que a Federação Internacional de Tênis recomenda hoje em dia. Porque o tênis já é um esporte solitário dentro da quadra, né? E as viagens, a estadia em hotel, longe de casa, torna isso ainda mais solitário. E isso vinha causando muito abandono. Tem muito menos gente jogando tênis no mundo hoje, no Juvenil, do que daqui a algum tempo atrás. Então, a Federação Internacional de Tênis recomenda esse formato por equipes. E além, obviamente, do custeio, que a CBC proporciona, fica muito mais barato para os clubes, para os pais, de colocar as equipes para viajar, o formato é muito legal, né? Porque você viaja em equipe, eles treinam juntos, eles ficam no mesmo hotel, eles jantam juntos, almoçam juntos. Então, fica uma coisa muito mais fácil de administrar, né? Por parte deles, você sente também que eles se posicionam diferente, enquanto tenistas, numa condição como essa? Muito. Quando o jogador coloca a camisa do clube, com o brasão do clube, no peito, e olha fora da quadra, e vê lá o treinador, e os companheiros de clube apoiando e tal, o nível de responsabilidade desse jogador, com certeza, é mais alto, né? E, por causa disso, o comportamento, tanto dentro quanto fora da quadra, só tende a melhorar. A relação entre os clubes e os atletas também pode sofrer uma mudança a partir disso? Eu acho que sim. A tendência é que os jogadores que estão avulsos, digamos assim, que treinam em academias ou fora de clube, a tendência é que esses jogadores procurem os clubes, né? No nosso caso, nós recebemos muitos atletas não sócios, o SPER é um clube aberto a isso, e toda vez que a gente vê um jogador que tem valor, que não tem clube, a gente com certeza convida esse jogador para fazer parte da nossa equipe. São Paulo sempre foi muito forte no tênis, né? Teve um destaque, sempre teve um destaque. Como um estado forte no esporte, o que você pode falar do estado do Paraná hoje, vendo de fora, né? Eu sou fã do trabalho que se faz aqui, no Paraná. Eu sou há muitos anos um dos capitães de São Paulo na Copa das Federações, e o Paraná sempre é um adversário muito difícil. A gente tem muitos bons exemplos de bons treinadores, o próprio Duda Marcolim, que acabou de passar aqui, você tem aqui no Curitibano, um trabalho fantástico sendo feito. Eu sou muito fã do formato do campeonato Interclubes de vocês aqui no Paraná. Nós com certeza estamos de olho, a gente respeita muito. O tênis paranaense ao longo dos anos realmente ganhou força, e tem sido bem visto não só por seus mais fortes adversários, como pela própria CBT. O CBT sempre olha com bons olhos o estado do Paraná, estado forte no tênis, tem tradição. A gente tem grandes eventos aqui, a gente já realizou a Copa das Federações, hoje o Paraná tem três torneios, desculpa, dois torneios TF-Cossate, que é o Londrina, a Juniors Cup, tem o Curitibano agora, que entrou esse ano. Torneio GA a gente trouxe já no início do ano para cá, agora esse com o CBC. O Paraná está sempre comentando o tênis com grande eficácia aqui no estado. Você está aqui hoje acompanhando, a gente viu aí a parceria importante, o CBC, CBT, FPT e o Clube Curitibano, e é o Interclubes, o Infanto Juvenil mostrando a sua força aqui no Paraná também. Na verdade, esse é um grande divisor para o tênis, verdade, para o fomento da modalidade, porque a gente acredita que hoje a maior dificuldade é a financeira dos atletas, como até qualquer crise que tem no país hoje. E com essa parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, os clubes, a própria confederação e, obviamente, as federações, isso vem para facilitar muito a vida dos tenistas e dos pais, como consequência, que são os financiadores, muito das vezes. Porque hoje os atletas que são vinculados, ou filiados a clubes, são vinculados ou filiados ao Comitê Brasileiro de Clubes, eles têm gratuidade na questão de hospedagem e transporte aéreo, que hoje é o que é mais caro para uma competição. Então a CBT vê isso com excelentes olhos, porque realmente vai massificar a modalidade no país. A gente já ouviu relatos de alguns clubes que nos falaram que o atleta não tinha condições de viajar, mas agora vai poder participar com esse benefício que essa parceria está gerando. Treinadores e atletas estão otimistas com as oportunidades criadas pelo novo formato da competição. Antônio, queria que você falasse um pouquinho da importância para vocês como clube, dessa movimentação que tem sido feita pelo Comitê Brasileiro de Clubes, pela organização do Interclubes e a participação de vocês aqui. Queria dizer que facilitou muitas coisas, o custo, o benefício, do patrocínio ser viável para todos os atletas virem jogar no clube. A importância também é que ficam mais organizados os torneios para os garotos jogarem e o suporte que dão para a gente para jogar. Como é que você percebeu a participação dos seus atletas na competição? Como é que eles estão sentindo? O que está acontecendo? Como é que está a evolução deles? Eu acho que estão gostando da competição, da interação, não só da competição individual, mas em equipe. Eu acho que é importante isso para o crescimento deles. Você acha que muda, então, o estímulo de ser parte de uma equipe para o atleta faz uma diferença? Acho que sim, porque o tenista joga muito sozinho. E quando tem essa interação de equipe, acho que é uma força mais de fora. Conta com a torcida. Claro, sim, sim. A torcida é sempre importante nesse jogo, que é sozinho, você é mental também. Você sente uma diferença de energia em quadra quando você entra? Sim, porque eles estão sempre torcendo pela gente. Às vezes a gente vem em mais pessoas, essa vez a gente vem em menos, mas sempre vão umas 7, 8 pessoas e eles estão vendo o nosso jogo. Está começando esse ano a participação dos grandes torneios, e essa é uma grande oportunidade para vocês de Criciúma. Qual é a importância para você, como tenista, poder participar desse campeonato? É que a gente vai pegando bastante experiências para profissionais, e é um torneio que tem bastante atleta, então, tu vai melhorando a cada torneio que tu vai jogando, daí os teus amigos estão sempre contigo. É uma parceria. E que a parceria gere ainda mais força para impulsionar o tênis brasileiro. Esta etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes teve campeões de 5 estados, com atletas do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Confira todos os resultados em detalhes e muitas outras informações sobre tênis no site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho